Música Volta com o seu RCN Sports desta sexta-feira, 29 de outubro de 2021. Olha o ano, ó, só acenando, filho. Novembrão passa assim, ó, o estalar de dedos. Deixa eu mandar um abraço aqui pra galera que tá comigo. Meu brother Ivanilson, lá da Vila Piloto 2, sempre aí marcando aí, né, batendo ponto no RCN Sports. Valeu, meu irmão! E também meu amigo Rafael Oliveira, também tá junto comigo aqui. Boa tarde, Israel, bom final de semana pra você e pra toda a sua equipe. Valeu, Messi! Pra você também um ótimo final de semana e um bom feriado prolongado. Agora é hora de falar de eSports, videogame. E no momento, né, pra falar, a Carol Beguelini trouxe uma matéria sobre os códigos do Free Fire pra quem joga os famosos Codigins. Vamos conferir. Oi, Israel, olá pra você que acompanha o RCN Sports. Vamos falar de Free Fire hoje? Se você joga e curte o game, você já deve ter ouvido falar nos códigos. Ou melhor, os Codigins. Resgatar código no Free Fire é uma boa opção pra utilizar itens especiais no jogo de maneira gratuita. Trata-se de uma sequência de 12 caracteres formado por letras e números aleatórios, distribuídos por influenciadores, organizações ou pela própria Garena através de ações fora do Battle Royale. Eles têm uso limitado e só pode ser resgatado uma vez na grande maioria dos casos. Hoje, no RCN Sports, eu vou mostrar pra vocês como é possível resgatar um código, caso você já tenha. Para mostrar os detalhes pra vocês, vamos de passo a passo. Passo 1. Para resgatar um código em Free Fire, é necessário ir até o site de resgate de recompensas da Garena, que eu vou estar deixando aqui na tela pra vocês. E fazer o login, escolhendo o mesmo método que se utiliza no jogo em si. Passo 2. Após feito o login, insira o código nos campos de texto e aperte Confirmar. Passo 3. Uma janela aparecerá mostrando se o código é válido. Caso o resgate seja bem sucedido, basta esperar o tempo dado pela Garena, o que às vezes pode variar de 30 minutos a 24 horas, para que a recompensa apareça no cofre do Free Fire. Uma mensagem também será enviada à caixa de correio do jogo. Como é possível obter um código? Os códigoins são frequentemente distribuídos por influenciadores, organizações e pela própria Garena através de suas redes sociais. Portanto, pra obter um, é preciso ficar atento aos perfis de jogadores, streamers, times e da própria desenvolvedora durante eventos especiais lançados no jogo, quando os códigos costumam ser distribuídos. Outra maneira de conseguir o sonhado dos códigos é por meio de ações que a Garena faz fora do Free Fire. Por muitas vezes, a desenvolvedora lança eventos onde é possível conseguir os códigos após completar uma tarefa, como foi o caso do minigame Crack da Porrada. Nele, após lutar contra personagens no jogo, o usuário era recompensado com o código. Recentemente, por conta da parceria com a CBF, códigoins também começaram a aparecer durante os jogos da seleção brasileira. Pra conseguir um, é preciso ficar de olho nas placas de propaganda que ficam na lateral do campo. Vale ressaltar que eles também têm um limite de uso, então é importante resgatá-los assim que saírem. E aí, aprendeu como faz? Então, basta ficar atento nos canais onde você pode encontrar os códigos. E pra dar aquela ajudinha, eu vou citar alguns streamers e influenciadores que fazem a distribuição desses códigos nas redes sociais pra você ir lá conferir. Gabi Zambrozowski, Carolina Voltan, Breno Nobru, Lúcio dos Santos e Thaís Reolon. Por hoje é só. Eu vou ficando por aqui. Abraço e até o próximo programa. Valeu, Carol Beguelini. É incrível como que o mundo dos games está inserido em outras modalidades do esporte. Você viu a Carol dizendo que esses códigos também aparecem durante os jogos das seleções brasileiras e também de outras seleções aí que jogam naquela publicidade, sempre tem esses códigos. E a galera do game está antenada, ou seja, vai capturando. É incrível. E sem falar também que movimenta milhões, Titio. Ó, Titio, muita grana. E quem faz os streamers, né, que jogam aí no vídeo... Como que é, diretor? Streamer aí... Mostra o jogo ao vivo na placa. Não, mas tem que traduzir. Você não mora nos Estados Unidos para ficar com a cara de streamer. É você jogar... É... Então, você jogando e divulgando nas redes sociais também ganha em dólar. O diretor tem essa mania de streamer, bicar, Instagram, Facebook. Você não mora nos Estados Unidos não, rapaz. Ó, deixa eu mandar um abraço para a Maria Cícera da Silva, o Felipe Reis, a Leine Santos, a Rosemary Dias e a Lilian Matos também está aqui comigo. Ó, na próxima sexta-feira, você que gosta de basquetebol, se liga que vamos falar de NBA aqui no RCN Esporte. Se você tem a sua modalidade, que você gosta e quer que a gente produza uma matéria especial, manda para a gente. Pode por aqui, diretor, aí o Instagram, coloca aí também o Facebook, coloca aí o seu WhatsApp, pessoal aí, ó. Pode mandar mensagem direto, no direct do meu Instagram, está aqui. Coloca o Facebook também do nosso grupo aí, do JP News e do Cultura TVC. Entra lá e comenta, Israel, gostaria de ver uma matéria sobre skate? Israel, gostaria de ver uma matéria sobre patins? Por que não? Patins, eu vejo uma galera andando de patins aqui entre as lagoas à noite aí, maior da hora. BMX, BMX Freestyle, BMX Henson, já fizemos uma matéria aí com o grande Felipe falando de BMX. Você que manda, meu patrão e minha patroa. Deu o horário, bora pegar aquela xepa que o pai está com fome. Bom final de semana e um ótimo feriado. Segunda-feira tem mais. Fui!